Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Vindo nessa véspera de jogo trazer algo muito importante, né? Agora que a gente tem o Atlético voltando a jogar todo domingo, todo meio de semana, todo sábado, todo meio de semana, a gente vem aqui trazer a escalação do jogo do Atlético pro confronto contra o América, confronto que vai acontecer na Arena da Baixada nessa quarta-feira, confronto que acontece sete da noite, jogo muito importante, já que o Atlético vem de resultados muito consistentes, já que o Atlético vem de resultados muito positivos, esse confronto contra o América ele ganha um peso diferente, esse confronto contra o América ele ganha uma expectativa diferente, né? De se ganhar, começa uma contagem regressiva pra Libertadores, começa, puta, faltam quatro vitórias, faltam cinco vitórias, então assim, a minha conta é que nesses dez jogos finais o Atlético precisa de cinco vitórias e tem dois jogos seguidos em casa, né? Então nessa levada é muito positivo que essas duas vitórias, tanto contra São Paulo, tanto quanto o confronto contra o América, eles sejam vitórias do Atlético pra o Atlético realmente se aproximar desse número e ter uma reta final de temporada mais tranquila. Eu já vinha falando com vocês que esse sprint final de temporada do Atlético, naturalmente, seria um ponto de desequilíbrio, que o Atlético tinha uma parte final de campeonato mais acessível do que o começo do turno, e agora a gente começa a ver esses jogos mais acessíveis vindo, vamos ver se o Atlético ele vai dar conta do recado, né? Já que é um Atlético que joga muito bem contra os times melhores e contra os times inferiores da tabela, ele costuma ter alguma dificuldade, mas eu trago a escalação aqui, basicamente um time titular, né? É até meio doido a gente chamar esse time de time titular, levando em consideração que não tem Vitor Roque, levando em consideração que não tem Christian, levando em consideração que não tem Madison, não tem Pedro Henrique, então assim, foi um time que foi mudando muito ao longo da temporada, foi um time que foi perdendo peças importantes e foi se reencontrando ali, por exemplo, a chegada do Kaká, a chegada do Esquivel pro lugar do Fernando, o Coelho indo muito bem de ala pela direita, o próprio Pablo no ataque participando de gols, um jogo atrás do outro, então isso tudo acaba sendo muito positivo. Começando a falar Bento no gol, né? Acho que no jogo contra o Botafogo, o Bento volta a fazer uma partida mais consistente, vinha comentando com vocês como eu tava preocupado com a sequência que o Bento, ele vinha tendo no gol do Atlético, alguns jogos realmente de um nível inferior, aí a gente fica pensando, né? Putz, o que que tá acontecendo com o Bento? Mas acho que o Bento foi bem contra o Botafogo, contra o Grêmio já tinha feito uma defesa muito bonita, é mantido no gol, é o titular do gol do Atlético, não tem muito mistério em relação ao Bento. Aí na zaga o Kaká e o Thiago permanecem, acho que o Thiago Heleno ele tá crescendo de nível, acho que o Thiago Heleno vem de partidas positivas pra cacete também, em algum momento indo pro lado esquerdo, pro Kaique Rocha virar esse zagueiro central, em outro momento sendo esse zagueiro de sobra, mas acho que a gente precisa falar, por exemplo, o gol contra o Botafogo começa depois de um desarme do Thiago Heleno, e são dois jogos que ele vem de um enfrentamento contra dois dos principais jogadores de centroavante do futebol brasileiro, né? Tiquinho Soares e o Luizito Soares e o Thiago vai muito bem, e o Esquivel volta pra zaga, né? O Esquivel vinha jogando de ala, pelo menos no jogo contra o Botafogo foi um ala, foi muito bem, mas volta a ser esse zagueiro e acho que transforma o esquema do Atlético no esquema meio híbrido. Quando o Atlético precisa atacar mais, o Esquivel avança e vira quase que um auxiliar ali do Canob. Quando o Atlético precisa defender mais, o Esquivel realmente compõe essa linha de três, então o Atlético tem a saída do Kaique Rocha pro retorno do Canob. O Kaique Rocha até que foi bem nos jogos, aí você tem Canob e Cuid nas alas, Cuid vem talvez da sua melhor sequência com a camisa do Atlético, os últimos meses do Coelho com a camisa do Atlético foram muito positivos, os últimos meses a gente viu constância, a gente viu efetividade, participando de gols, dando assistências, incomodando, mostrando o que ele tem de melhor, pelo menos pra mim, que essa é a capacidade de um contra um. Então, bater palma pro Coelho. Já o Canob é um jogador que fez muita falta contra a equipe do Botafogo, porque é um cara que te entrega intensidade, né? Você olha pro time do Atlético e vê Fernandinho, vê Zappelli, vê Vitor Bueno, você sente falta da intensidade do Canob, é um cara que vai movimentar mais o time, é um cara que não vai deixar o time num ponto de inércia, então o Canob passa a ser uma peça muito importante desse Atlético. Aí você tem na volância dois jogadores que são os titulares da posição, né? O Eric e o Fernandinho. Muito se falou que o Fernandinho tava precisando descansar, muito se falou que o Fernandinho, ele tava numa situação, assim, de tá precisando ser poupado, porque é claro que existe uma queda técnica, existe uma queda física do Fernandinho, e acho que essa queda, ela poderia ser evitada pro jogo seguinte, se ele ganhasse uma minutagem, mas vai ser titular, vamos ver quanto tempo o Fernandinho joga, vamos ver como o Fernandinho, ele vai conseguir se encaixar nessa sequência aí de jogos, uma sequência pegada. Quem acha que o América vai ter, vai ser uma presa fácil pro Atlético, não vai, essa dupla de volantes, por acaso, vai ter que tomar conta do Martim Beric, que é um dos principais meias do futebol brasileiro nas últimas rodadas, então vai ter trabalho, vai precisar correr, vai precisar ser criativo, e a gente sabe, quanto mais o Fernandinho joga, melhor o Atlético está. Então, vamos ver como o Fernandinho, ele se comporta nesse jogo contra a equipe do América. Na frente, Vitor Bueno e Zappelli, os dois que vêm de uma partida ruim contra a equipe do Botafogo, a gente vinha numa sequência de elogios muito forte, tanto a Vitor Bueno quanto a Zappelli, mas quando eles pegaram uma dupla de volantes mais física, uma dupla de volantes que vive o melhor momento, Marlon Freitas acompanhou o Zappelli em todos os lugares possíveis e impossíveis no jogo contra o Botafogo, o Tietchan acompanhava o Vitor Bueno, inclusive, os dois trocaram algumas faltas, eram amigos de São Paulo, um fez falta no outro, aí deu para perceber o bom clima, mas a gente sabe que quando os dois também desequilibram a favor do Atlético, Vitor Bueno é o segundo jogador que mais criou chance de gol no Campeonato Brasileiro como um todo, o Bruno Zappelli também vem tendo um nível de atuação muito bom, eu acho que contra o Botafogo, o Zappelli conseguiu até ir melhor que o Bueno, baixava, participava mais, mas se a gente precisa desses caras, a dupla de volantes do América é uma dupla que não é tão física, tão marcadora quanto a dupla do Botafogo, Juninho e Emanuel Martínez, pelo menos, é o que vem jogando, eu acho que pode ceder alguns espaços tanto para a Bueno quanto para a Zappelli, quando você cede o espaço para os dois a coisa acontece e na frente você tem o Pablito, Pablito que vem em uma sequência muito positiva, Pabllo vem de três participações em gol em três jogos seguidos, gol contra o Pregentino, gol contra o Botafogo e começa a jogada do gol contra o Grêmio, do gol do Zappelli, é o Pabllo né, não é aquele atacante, não é o Luizito Soares, não é o Tiquinho Soares, mas eu acho que vem em uma sequência legal também, acho que Pabllo precisa ficar um pouco mais em pé, precisa dar um pouco mais de sequência jogada, jogar um pouco melhor de costas, mas eu acho que efetivo, a gente não pode falar que o Pabllo não vem sendo, eu acho que para um atacante nessa reta final de temporada, efetividade é o melhor elogio possível que a gente pode trazer em relação ao Pabllo, existe muita expectativa do Christian ser relacionado, deve ficar para o final de semana, no jogo contra o São Paulo, a gente deve ter basicamente os jogadores que tiveram no banco nos últimos jogos, mantendo o banco de reservas, então, a entrada de um Gomorra, a entrada de um Romulo, a entrada de um Alex Santana, até mesmo de uma RH, que começa a ter mais minutos, deve ser a tendência, um Atlético que ganhando, pode até sonhar com uma entrada no G6, depende do resultado do Palmeiras, também ficar de olho em alguns confrontos diretos, se eu não me engano tem Atlético Mineiro e Bragantino, o Atlético ganhando e o Galo perdendo, a gente pode abrir 5 pontos de um adversário muito direto por essa vaga na Libertadores que é o Galo, então, rodada muito importante para o Atlético pontuar, se estabilizar nesse G6, que dá mais um passo extremamente importante nessa busca por Libertadores, valeu pessoal? Tamo junto é nós, escalação antecipada, primeira mão para vocês.